Você nunca vai sair da minha cabeça, e muito menos do meu coração. Você é o meu mundo, o meu mundo colorido, o meu mundo de flores, o meu mundo cheio de amor. Eu acredito nisso, acredito nisso e muitas outras coisas que faz da tua boca o meu lugar preferido pra encostar os meus lábios. Ah meu bem, porque eu falo a verdade? Tudo que eu penso, todo carinho que eu tenho, tudo meu é seu. O meu amor, a minha vida. Não ignore meu bem, esse amor gostoso, esse amor que foi feito pra durar. Eu e você juntinhos, nunca vou desistir de você meu bem, nunca desisto, pois o amor é a coisa mais linda do mundo. Minha bebê, esse seu coração gostoso, esse seu abraço forte e ligeiro. Eu te amo meu bem, amo você, porque quando você sorri e fala que me ama, aí eu fico tudo mole. Pensando cada vez mais nesse sorriso, sabe? Quero você aqui comigo, meu amor, porque eu sou eternamente apaixonado por você. E essa linda mensagem de amor é pra te dizer que quando acordo ou quando eu dormo, eu penso em você. Amor, quando existe amor de verdade, nada impede a gente de ser felizes. Porque o amor é acima de tudo, um desejo que vai além do sucesso apenas de conquistar alguém. Mas de viver a vida sabendo que nascemos um para o outro, sabendo que os nossos caminhos já estão traçados rumo à felicidade de nós dois. O casamento, a vida, um namoro, um relacionamento, só dura de verdade quando existe um amor de verdade. Um amor, ah, o nosso amor. Amor, você é o meu anjo, a minha mulher. E, meu bem, até agora sinto saudades de você, minha vida. Você é a mulher que eu quero do meu lado, porque a sua presença alegra não somente o meu coração, mas alegra tudo em mim. Todos os sentimentos se afloram e esse amor, minha mineirinha apaixonada. Eu sei, às vezes, você tá longe de Minas Gerais, mas não importa. Você é a minha mineirinha. Pro resto das nossas vidas eu quero ficar coladinho em você, meu bebê, minha anja, mozão. Por isso eu desejo que tudo de bom, meu bem, nas nossas vidas, sabe, venha acontecer. Te amo muito, meu chuchu, sabe. Quero te dar milhões e milhões de beijos, porque você arrebatou o meu coração. Meu coraçãozinho de pedra, você transformou ele num coração que só Deus sabe que existe. Em meu coração, uma mulher tão especial quanto você. Você ganhou não só esse coração, você me ganhou por inteiro. Esse homem apaixonado aqui hoje que te fala. É todo seu. Minha amada, a minha alma precisa de ti, de você. Ah, quero sentar com você numa cadeira de balanços e ficar conversando. Encontrar você em um lugar qualquer. Não importa, porque somos promessas de Deus. Somos almas gêmeas. Somos a promessa de felicidade que Deus prometeu pra gente. Ah, eu fico aqui, sabe, pensando em você. É como... Ah, não sei, meu bem. Só sei que é um sentimento que... Diz assim, sabe, uau. Como é bom te amar. Amor é sempre a ser vivido sem medo de ser feliz. Não é, meu bem? Minha gata maravilhosa. Você é a mulher mais linda do mundo. Sempre te achei linda, meu bem. Até sem maquiagem você é perfeita. Sabe, esse amor é como um imã. Eu não sei explicar, mas é tão forte. Quero que saiba que você tem um lugar especial em meu coração. Aliás, meu coração não é mais meu, ele é tudo seu. Porque você vive nele. Pra onde quer que eu vá, você vai comigo. Dentro do meu coração. Você é sensacional, amor. Meu grande amor. O sol nasceu pra brilhar, meu bem. Assim como eu nasci. Pra amar você. Ó, profundo isso, não é? Falar de amor é tudo de bom, meu bem. Como é bom te amar. O seu sorriso irradia uma luz que me fortalece. Ah, e me ilumina também essa luz do seu sorriso. Essa mensagem não chega aos seus pés em beleza. Você é bela. A bela flor do meu dia, amor. Precisava ser tão bela assim, tão especial, meu bem. Ah, meu amor. Cada dia sou mais apaixonado por você, meu bebê. Minha flor. Todos os dias quero te beijar com todos os meus beijos de amor. Pra você, eu guardei o meu grande e verdadeiro amor. Pra vida toda. Você é tudo na minha vida. E eu quero ser tudo na sua vida, meu bem. Você me ganhou. E só Deus sabe como é bom estar amando. Num momento como esse, quando a gente menos espera. Pois o coração da gente... Ah, esse coração... Que te buscou, amor. E te trouxe pra minha vida. A minha vida hoje é só alegria. Pois você faz parte da minha vida. E eu amo você. Com todas as letras. E vamos viver esse amor. Eu espero que sim. Que você também queira receber todo esse amor que é um presente. Dado a você. Sem exigir e nem pedir nada em troca, amor. Você é a paixão e a razão da minha vida. Desse mineirinho. Completamente apaixonado. Que não consegue viver sem você. Meu grande e verdadeiro amor. Te amo. Com todo carinho. Amo você. Com toda paixão. Amo muito mais ainda. Com todo o meu coração. Beijos desse cara apaixonado por você. Mas não é qualquer beijo. É aquele nosso beijo. É aquele nosso beijo. O beijo de amor. O beijo do nosso amor verdadeiro. Te amo, bebê. Amo muito mais ainda. Amo muito mais ainda. Legenda Adriana Zanotto